Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel e galera um tutorialzinho rapidinho aqui no Banco Inter de como ver o boleto em PDF. Aqui no Banco Inter tem meio que uma charadinha ali que as pessoas ficam meio perdidas, um iniciante não consegue ver aquele boleto que a pessoa criou em PDF. Apenas o Banco Inter vai te gerar um número, mas depois você tem que fazer um esquema ali pra ver o boleto em PDF. Nesse vídeo aqui você vai conferir isso aqui, beleza? Galera, deixa seu like, se inscreva no canal, dá aquela moralzinha pra gente, beleza? Então eu tô aqui no Banco Inter, a página inicial do Banco Inter aqui, vocês vão clicar em depósito por boleto, aqui onde está a seta, depósito por boleto. Nesse caso, todo mundo vem aqui e quer depositar aqui um dinheiro, né? Vou pôr só 20 reais como teste e coloca aqui a data de investimento, aí vocês vão em gerar boleto. Eu vou gerar aqui o boleto pra vocês verem, beleza? Então aqui ele me dá o código de barras, algumas coisas, o nome do seu nome e você compartilha. Compartilhando, vai te dar apenas um número, não vai te dar o boleto em PDF. Então nesse caso, vocês vão voltar, vão aqui gerenciar boleto e aqui você encontra um boleto em aberto, que é o que eu acabei de fazer, no caso que você acabou de fazer, que é 20 reais, né? Eu fiz o teste. E aqui você gera o boleto em PDF, aqui onde está a seta. Basta clicar, eu não vou clicar porque vai mostrar minhas informações, então clica aqui e você já vai ver o seu boleto em PDF, demorou? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, valeu pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho